Rony, como é que foi essa semana de trabalho, depois de um jogo onde o time foi muito bem, não conseguiu a vitória? Como é que foi esse trabalho com o elenco todo? Foi uma semana boa, uma semana tranquila, apesar do resultado negativo em Brasília. Mas ficamos confiantes pela postura da equipe lá, pelo que a equipe apresentou. E a semana de trabalho foi excelente. Nós comentamos até ontem com os jogadores, se nós tivermos o mesmo empenho que nós tivemos durante a semana nos trabalhos, com certeza a gente fechou no sábado com um resultado positivo. Em relação ao próximo jogo, Ipatinga, o que você conseguiu achar informações do time, já posicionou seus jogadores em relação à melhor maneira de enfrentá-los? É, nós tivemos algumas informações, né, do amigo nosso lá de Ipatinga, que nos transmitiu algumas coisas, mas evidentemente que é muito no escuro, né, porque você ainda não teve, não teve, o Ipatinga não jogou. Então, a gente, dentro do próprio jogo, a gente acredita que com 5, 10 minutos, a gente já tenha feito uma leitura da parte tática do Ipatinga. E até porque a gente jogando dentro de casa, quem dita o ritmo, quem tem que sair, quem tem que agredir é o Madureiro. Entendi. E, bom, como você frisou, primeiro o jogo do Madureira em casa, na competição, depois o Madureira fica duas semanas sem jogar e descansa na tabela. Como é que está sendo esse planejamento aí para vocês? Primeiro, é importante que você ganhe o jogo, até para que você tenha essa semana aqui de folga dentro da competição, para você trabalhar com calma, com tranquilidade, né. É importante que a gente feche com três pontos, né. E a gente espera que no próximo jogo, dentro de casa também, contra o Macaé, a gente possa chegar aí a seis pontos, já que a gente vai ficar duas semanas trabalhando, focando o jogo contra o Macaé.